Precisando de um skate diferente. Olá meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2452. Conforme eu falei no episódio anterior, o canal do Braille Army, Braille Skateboarding, construiu uma pista elevada a um quarter, uma rampa vertical de uns 4 metros de altura nos estúdios do canal. E teve um episódio, logo nos primeiros dias após a inauguração daquela pista, em que o Aaron Cairo, que é um dos chefões ali, ele montou um skate novo ali, era um Shape 8.25 se não me engano, e estava usando rodas de 58 milímetros. E ele comentou ali que ele estava achando aquele skate super estranho, ele nunca tinha usado um skate grande como aquele, ele estava achando estranho, ele precisaria se adaptar. E por que ele estava construindo um skate diferente para ele? Por que ele estava montando aquele skate? É porque aquele skate era mais indicado para a modalidade vertical, que era aquela rampa gigante ali. Mas o fato interessante é o seguinte, por que motivo ele estava achando tão estranho aquilo lá? Veja que aquele não é um skate do tipo grande, o Shape é 8.25, a roda ali é de 58. O Shape que eu tenho aqui da Anti-Hero para vertical é de 9 polegadas. E eu já usei ali roda de 60 milímetros. Nada disso é algo estranho, nada disso deveria ser estranho para o Aaron Cairo, um cara que tem aí mais de 20 anos de vida de skatista. Como é que pode o cara ficar surpreendido daquela forma? Isso me faz lembrar aquele episódio do canal LB Skate, na época em que eu acompanhava esse canal, hoje eu não acompanho mais, em que era um episódio para comentar imagens da internet. E eles foram comentar ali uma imagem de um skatista usando aquele skate de free ride. É aquele skate que é tipo um skate de street, só que em tamanho maior, para encarar o asfalto. E o cara mandou ali algumas tricks numa pista de skate. E então ali junto com o Leandro estava ali a Atali, ou Nathalie, nunca lembro o nome dela. E ela teve ali um lapso ali de retardadice, porque a única coisa que ela sabia comentar, rindo ali, achando aquilo super engraçado, era dizer que o skate era muito grande. E ela repetiu essa frase, é muito grande, é muito grande, é muito grande. E ela não conseguiu comentar mais nada. Ela só falou isso e ficava rindo sem parar. Isso mostra como essas pessoas são bitoladas. Essa pessoa usa sempre aquela medida ali, que a pessoa se adaptou mais, e a pessoa não aceita experimentar outras coisas. A pessoa acha que o certo é só aquilo que ela usa. Eu penso que se eu tivesse a habilidade do Aaron Carroll, e se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu poderia ter vários modelos de skate de street. Eu poderia, por exemplo, ter um skate com largura 7.5, que ajuda bastante para mandar flip, por exemplo. E eu poderia ter um outro ali um pouco mais comprido, com uma largura de 8.5, para mandar showbite, por exemplo. É muito importante saber diversificar, saber experimentar novas medidas. Não seja você uma pessoa bitolada. Expanda os seus horizontes. Até mais, meus amigos. Tchau.